Olá, eu sou Wellington Garcia, gerente de expansão, e hoje estou aqui com o Flávio, a Construtora União na cidade de Valparaíso. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, Wellington? Oi, pessoal. Flávio, eu gostaria que você falasse com nossos amigos investidores, nossos clientes, como foi todo o treinamento, todo o suporte da Construtora União aqui na franquia de Valparaíso. Pessoal, tivemos todo o apoio de toda a equipe da Construtora União, tivemos toda a assessoria deles também, em todo momento, dúvidas eles tiraram nossa. Tudo que a gente precisou, eles estavam aqui para ajudar a gente em todo momento. Você entrou uma pessoa aqui, hoje você fala que você saiu uma nova pessoa. Sim, sem dúvida nenhuma. Bastante treinamento, sabendo simular, sabendo fazer um espírito de atendimento. Hoje você já está capacitado para atender um cliente e ajudar uma família individual, sendo a casa própria. Sim, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Muito bacana. Então, se você quer ser um franqueado e entender mais sobre esse processo, entre em contato já comigo, pelos números que estão na descrição do vídeo, que a Construtora União vai até você, vão nos virar um parceiro de negócio e seus corretores serão treinados e capacitados para ajudar a família a realizar o sonho na casa própria. Construtora União. Você sonha, nós realizamos. Construtora União. Construtora União. Construtora União. Construtora União.